Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, fechamento diário começando, hein? Que pancada nesse mercado no dia de hoje, tá? O nosso dólar ali dá uma pancada de alta e vai embora, de volta liberando. Chegou a bater o quê? 5,42 em nosso dólar futuro, que na quinta-feira tava lá na mínima dos 5,11, hein? Isso que eu chamo de volatilidade de uma moeda, hein? E olha lá o nosso mini índice, perto dos 108.347. Obviamente, nós abordaremos tudo isso e um pouquinho mais aqui agora, nosso querido fechamento diário. Deixa o like, é claro, verifica sua inscrição, compartilhe, se inscreva se você não for inscrito. Na descrição tem links pra Telegram, Instagram, inclusive Instagram é arrobaopaypeter. Claro, tem cuponzinho que vai só até sexta-feira, hein? Pra curso de B3 e cripto. Aproveita e tá na descrição o primeiro comentário também. Depois da venda a gente começa. Vem comigo! Bora lá então, olha esse mundo cripto aqui, hein? Pelo menos, por mais que esteja estagnado, nosso querido Bitcoin aqui, acaba ganhando uma graninha aqui pra uma alta. Olha lá, os 19.120 dólares, tá? O Bitcoin ainda muito estagnado, mas pelo menos sai daquele 18.800 que tava beirando e sobe de leve aí, carregando 1.67, 1.68% aí de alta, tá? E junto com o Bitcoin, algumas criptos alternativas e até aposta cripto, dá uma carregadinha pra uma alta. Mas ainda tudo muito estagnado, tá? A gente falou bastante sobre Ethereum e aposta cripto no sábado, né? Acho que eu fiz um vídeo no sábado sobre isso. Vale muito a pena dar uma olhada, tá bom? Vou deixar aqui no primeiro comentário também, caso você tenha interesse, tá? Ethereum lá no 1.324. E olha, semanal tá bonito pelo menos. O semanal deles vai apontando um pouco pro alto, mas por enquanto, sem grandes altos aqui, tá? 2.28% aí de alta no nosso querido Ethereum, tá? Após o Demerge sofrer uma pancada, não recuperou. Mas também, como eu falei aí, gráficos semanais interessantes. A gente dá uma destrinchadinha um pouquinho mais nos gráficos semanais ali pela manhã, tá? E é o que tem pra hoje, tá? Solana sobe 3.22, um pouquinho mais volátil, tá bom? E um pouquinho mais de alto. Bacana pra quem compra, afinal, o que te importa é o percentual, tá? Então, pra quem comprou no fechamento do candle do dia anterior, carrega uma alta um pouquinho mais interessante, enquanto uma cardano, ó, fica bem prejudicada ainda, tá? 0.52% aqui de queda, nossa querida cardaninha. A boa notícia é que Cake vem segurando bem aqui o seu preço e até fazendo uma leve alta lá pro 4,58, tá? No candle, no gráfico de um mês aqui, na verdade. Estamos ali perto das máximas, tá? Eu tô achando que Cakezinha, em qualquer momento aqui, fará um respiro para 5 dólares, hein? Atenção pra essa bendita Cakezinha aqui, tá bom? E olha, depois eu falo isso, tá? Olha, BNB 272, tá segurando um pouquinho, será que é isso mesmo? Deixa eu ver aqui, 274, tá? Tá bom, tá bom. Fiquem de olho aí para o conteúdozinho a mais de Cripto, talvez ainda hoje, tá? Sobre Cake. Vamos lá pra B3 agora, tá? Atenção pra B3 e o da derretida, né? Que pancada foi essa, hein? Meu Deus do céu. Pancadaria de baixa ali, uma porrada aí no nosso mercado, com bastante queda hoje, tá? 2,66%, 3 mil pontos no mini índice, e BOV 2,33%, tá? Dá pra falar que é por causa da eleição, que é agora no domingo, e também por causa de petróleo caindo? Dá, dá pra falar mil coisas aqui, tá? Mas no fim das contas, o que importa é que caiu 446 bi de volume, tá? O nosso dólar, 2,43% de alta, uma pancada também, hein? Com 265 bi de volume, olha, volume, hein? Nosso dólar aí dando uns socos de alta aqui, incrível, né? Já não duvido que bata 5,46 ali, e depois até talvez o 5,67, dependendo aí do pessimismo do mercado, tá bom? Oi, BR3, 2,5%, acaba caindo um pouquinho, o after não tem força pra se mover, afinal, seria mais de 2%, caiu um centavo, o finalzinho, né? Foi no final do pregão, aqui é o gráfico de um minuto, tá? No final do pregão, ele deu uma pancada ali pra 0,39 e morreu por lá, tá bom? Então, infelizmente, mais um centavo de queda, mais uma renovação de mínima, tá? Que não agrada a ninguém, é o que eu falei lá no vídeo da Oi do Sábado, tá? A tendência de queda persiste, atenção aqui pra um repique, hein? Pra um topo descendente aqui ainda, entrará grandes percentuais, e só se buscar a última mínima ali no 0,47, já tem 20%, tá? Então, atenção aqui pra uma Oi. Mas, por enquanto, tem grandes novidades, acaba caindo junto com o mercado, esse mesmo, né? Seu ativo e seus motivos micro ali, né? Motivos dentro da própria empresa. Já derrubou a cotação, você soma isso com o macro meio fraco, e aí cai tudo de vez, tá? 0,39, hein? Olha lá, cash 3,4,13, o after derrocado, hein? After fica feio também, hein? Afterzinho aqui, chegou a buscar 1,14 ali, dizendo que o fechamento oficial foi 1,16, hein? Cash 3 pendurado ali nas mínimas, da onde ela não pode romper, hein? Amaninha começa com o pé esquerdo, gráfico diário mostra muito bem essa regiãozinha de mínimas, tá? Que foi batido ali, inclusive, no dia 16 do 9. Ah, não, é. É, tá certo. É, 1,16, tá bom? Enfim, tá? Julio em cash 3, hein? Mês vai ficando feio de repique aí, mas pode ser que venha um outubro animado, hein? Lembrando, hein? Pós-eleição geralmente dá uma animada, tá? Mas foi a queda feia de qualquer jeito aqui pra uma cash, tá? IRB 0,89, mantém a mesma mínima da sexta-feira, 1,10, né? Fecha no I11, afterzinho cai pra 1,10 de novo. IRBzinho, tem muita gente achando que vai bater 1 real, hein? Será que bate? Olha, comenta essa opinião sobre isso, tá? É, tem bastante defesa e compra no 1,01, e no 1 real, hein? Você acha que bate 1 real? Comenta aí, você vai comprar se bater 1 real? Atenção pra uma IRB, hein? Olha lá, hein? Taurus, 0,06, hein? Segurou bem, hein? Mas o after, hein? Chegou punindo aqui, hein? O afterzinho deu uma pancada ali de queda, tá? Chegou a bater 16 reais ali, nossa querida, Taza 4, nossa querida 0,06 de alto, mas o afterzinho melou tudo aí. Começa uma semaninha meio estranha, por enquanto perdeu 16,55, vai brigando agora perto dos 16, Taurus, né? Uma empresa que depende muito da legislação de armas brasileira aí, atenção, tá? Mas os candlezinhos aqui vão apontando talvez um pouco de resistência comprador, pode ser que nós enxergamos aí um upside bacana, uma melhora aí macro, tá? Cogna 3,32%, dançando no 2,95, e tentou segurar o máximo ali, até o finalzinho do pregão. Aí voltou para as mínimas de sexta-feira, não chegou a bater de fato a mínima, que foi 2,88, mas chega muito perto. Afterzinho até bate no 2,90, né? É, fechamento oficial 2,91. Nossa querida Cognazinha vem de uma semana muito boa, uma correçãozinha até que tranquila aí para o dia que foi hoje, né? Nós esperávamos até mais aqui de uma Cogna, tá? Olha, Eduque 3 cai 3,64, Anime 3 cai 2,44, e ser educacional cai 3%, ou seja, queda geral no setor de educação, tá? Gafizinha carrega 19,31% e o mercado não gostou da possível oferta de ações aí que eles comentaram hoje, tá bom? Então, olha, derrocada, né? Já tinha aqui aberto com o gap de baixo e foi além agora, voltando para os R$9,00. E, obviamente, já começou, né? Lá no grupo do Telegram eu já vi, né? A galera não pensa muito, mas, olha, começam a ocupar já grupamento. Não, tá? Essa queda aqui foi oferta de ações aí que o mercado não gostou nem um pouco, afinal, acabou de grupar e parece que foi meio premeditado. Não sei, não importa, tá? Mas, olha, fiz um vídeo de Gafiza lá no Canal 2, foi no próprio sábado. Dá uma olhada lá e cuidado para não ficar espantado com quedas, tá? Mas, olha, nós, inclusive, renovamos mínima hoje, né? Era R$9,18. Hoje, já R$9,11 e o After lá no R$9,09. Jogou a bater R$9,05, tá bom? Então, Gafizinho aí provavelmente derreterá carteiras também. Atenção para o longo prazo aqui e para um trabalho de posição. Lembrando que ela despencou mesmo, tá? Atenção que outros ativos de construção e incorporação não acompanharam. Então, trabalho de posição aqui vai com calma. Gafizinho aí não agrada o mercado. Vamos ver se surge um agrado no futuro. Mas, por enquanto, é horroroso, tá? De olho em Gafizinho, tá? A gente vai acompanhando aqui de perto. Mas hoje foi uma pancada do mercado. Quer nem saber, só saiu fora, galera. Provavelmente aí fechando posições, tá? JHSF, epic violento também e um after violento, hein? After indo para as máximas aí dos 2%. 1,92 de queda. Espere uma semana de pancadas, hein? Prepara para ver se o capital derretendo, hein? Olha lá, ó. Ligou no 7,35, região zona de suporte por um bom tempo e aí foi lá embora. Vai lá voltando para o 7,05 daqui a pouco, hein? Afterzinho bateu 7,16, tá? Negócio feio pra caramba. Fechamento oficial no 7,29 ali, basicamente 7,30, né? Região de suporte 7,29. O JHSF inicia uma correção que já estava meio que premeditada pelo gráfico semanal. Chegou, né? É o natural, tá? Cuidado aí com o mercadinho essa semana, tá? Via 4,18, Magalu 6,26 e Americanas 0,29. A Americanas segura um pouquinho melhor, tá? Não são grandes quedas para o grande varejo, tá bom? 186 milhões de volume, baixo volume aqui de queda. Afterzinho de via cai para 3,18. Mercadinho está fazendo um after assustador depois de um dia de queda, hein? Atenção, tá? Mas não temos gigantescas quedas aqui. Claro que são quedas chatas, né? Ó, Magalu também cai um pouquinho mais no after. Tentou segurar no 4,46. Não conseguiu, mas foi um movimento bem similar ao da via, tá? Via Magalu cai, Americanas segura um pouquinho mais, talvez por estar um pouquinho mais descontada. Queda geral de mercado hoje, em queda de pancadaria, hein? Queda que assusta e os mais ansiosos não tem jeito. Passa dia, volta dia, vai mês, semana. Os mesmos ansiosos continuam tomando susto em dias de quedas demasiadas, tá? É o que acontece. O cara vai falar, nossa, não sobe nunca. Olha, eu não sei qual ativo você está olhando, mas se você olhar uma Magalu ou um imbóvio, nós estamos vindo de uma alta, tá? Então é o que eu sempre falo, aportes recorrentes, uma certa constância e entender que até no Bear Market nós temos períodos de alta que você pode aproveitar. Para isso, tem que estudar, não tem jeito, tá? Então assim, quer estudar? O curso está lá gravado. Aproveita o cupom. Não quer estudar? Continua reclamando, tudo certo. Cada um faz uma escolha na vida, tá? Então comece a aproveitar os períodos de baixa, tá? Cozã, 2,96%. Deixa para trás o 18,26%. Inclusive foi região de máximas, né? 18,24% e vai buscando uma linha de tendência de alta ali um pouquinho mais abaixo. Olha lá, em Cozã, acho que vai bater nessa LTA e não duvido nem que bata lá no 16,17% e continuar esse pessimismo todo de mercado. Afterzinho também dá uma derrocada de 6 centavos pós grande queda já no próprio Intraday, tá? Enfim, 2,96% de queda. Grandes bancos, olha, Banco do Brasil, 4,62%. Banco Bradesco, 1,59%, testando até uma LTBzinha ali. Tá bonito para uma entrada, hein? E Tubi 4, 1,80% de queda e Sambiões 2,51%. Banco do Brasil, né? Imune a eleições, carrega 4,62%. Briga lá no 39,21%. Briga lá no 38,60% e cacetada lá. Deixa eu ver quanto é que é aqui. 72, tá? E cai no after. Não, isso aqui já é a queda do after, né? É, justamente, tá? Mas fechou oficialmente no 38,85%. Mesmo assim, você enxerga uma briga na região do suporte, hein? pancadaria. Por isso que eu falo, prefira ativos de bancos privados, ativos que não sejam estatais, tá? Pode ser uma coincidência? É claro que pode, mas Banco do Brasil, pancada de queda, tá? Vale mais comprinha para o longo prazo? Vale, tá? Mas com bastante responsabilidade, regiões de suporte aqui em Banco do Brasil, tá? Bradesco, como eu falei, a LTBzinha sendo tocada, suportinho aí, também interessante aí para uma compra, tá? PetroRio, sequência em 3,20 de queda, Petrobras 1,6, 3R Petroleum 6,83, ficou pior, hein? E recôncavo 5,58. Atenção para PetroRio, hein? Perdendo esses 27 aqui, nós enxergamos os 25 reais depois de tanto acúmulo no ativo semanal aqui, no gráfico semanal. Cuidado, hein? 337 milhões ali, tem os 25 chegando, hein? É, tá feio, hein? Mercadinho tá estranho, tá feio pra caramba, tá? LTAzinha, talvez segurem. Olha lá, hein? Pode até formar um bear trap aqui para bater numa LTA e dar uma sequência de alta, hein? Atenção para PetroRio. Até a Eletrobras apanhou hoje, hein? Apanhou, hein? Brigou no 44,77, até fez repique lá e pancada no after, pancada feia, hein? Olha lá, hein? 0,67 de queda no after, 30 centavos, hein? Atenção para a Eletrobras, hein? Hoje foi um dia de queda demasiada de mercado. O negócio tá feio, hein? Ó, Sabesp, 5%. Sanepar, 2,94. Ó, danado, ó. Comprei na sexta, não me esperou na quinta e olha lá para onde ela volta agora. 17,49, tá? Pelo menos o after da Sanepar dá um upside aí, mas cai menos que Sabesp, né? 5%, né? Deixou 46,11, vai voltando para uma região de LTA aí, mas fica feia, né? Devolve todo o ganho ali que desde a última pancada na LTB junto com a LTA, Sabespzinha aí, pancadaria, hein? Olha lá, deixou para trás aí, só foi rompendo tudo. 43,10, próxima região de defesa e o afterzinho cai aí seus... 30? 30? É, 31 centavos, hein? Feio, hein? O mercado tá feio hoje, hein? Caramba! Atenção para a Portes aí, claro, com bastante cuidado, hein? Pose 3, 5,38 ali, vai descendo, hein? 12,19 região de suporte. Pose 3 aqui no gráfico semanal já vem de grandes altas, ó, não vou nem olhar o gráfico semanal que hoje é a segunda, hein? Mas vem de grandes altas. Pose 3, olha, sinceramente, 5,38 pro ativo do jeito que ele tá, é que foi pouca queda, tá? Atenção aí, hein? Valizinha, 0,83 de queda apenas, hein? Atenção para uma vale, hein? Andou até no positivo antes de derrocar tudo aí no final do pregão, hein? Deixa eu ver seus pares aqui, ó. GGBR 4,69. Quem acompanhou o Bom Dia Notícias aí, né? Enfim, a gente já vai falar sobre isso, tá? CSNA 3, 3,98. Use Minas 4,6, né? Acho que foi o Itaú que mandou comprar GGBR e shortear a Vale, né? É, vou falar o quê, né? Quem comprou GGBR na abertura aí, já pegou, bom, não foi na abertura exatamente, mas, ó, 4,69 de queda versus 0,83 de queda vale, até que ganhou dinheiro no short aí da Vale, mas valeu a pena? Não valeu a pena, tá? GGBR comeu tudo, tá? Então, cuidado com esse papo de vender no fundo, hein? Vamos lá, Embraer 1,5, né? Já tá cansada de cair, pra falar a verdade, chegando ali perto do 12,35. Agora a gente olha o gráfico semanal, vem de correção, né? Vou jogar pra direita aqui, não vai, né? O gráfico diário já foi, mas no gráfico semanal não quer ir, tá? Muito perto de uma região de suporte que nós não vimos há um tempinho, hein? Dá atenção pra uma compra aqui de Embraer, hein? Quanto mais região de suporte, mais interessante uma compra, cai no after, né? Justamente no after que buscou ali, Embraerzinha cai pouco pro dia de hoje, hein? Olha, o 4,5,24, azul 4,3,97, quedas bem chatas aqui pras nossas queridas aéreas, tá? Da última máxima aqui, ó, 16% de queda pra uma Gol 4, pra uma azul 4 foi mais ou menos a mesma coisa, né? Tá vendo como elas compensam umas outras? Azul 4, mostra uma regiãozinha de mínimas aqui pra uma boa compra, Gol 4 já meio que rompeu, mas eu diria que uma delas tá mentindo aí, hein? E olha, Gol 4 aqui, acho que tem um bear trap aqui, tá? Atenção aqui pra essa querida Gol 4 e azul 4, compra em aéreas aí, sempre que elas caem bastante são sempre interessantes, hein? Não dorme no ponto, hein? Olha a Multi 3, hein? 3,28% de queda, com queda no after, deixa eu ver os outros ativos de shopping. 0,76 pra BR mal, segura um pouquinho melhor, alçou 3 aí, 1,92% e GTI 11, 1,71%, Multi 3, realmente decepcionando ali, voltando pra regiões aqui de mínima do mês, na verdade, né? E talvez a gente olhe lá pro 23,47%, aquele patamar ali, lá de julho, tá? Ficou feio, hein? Multi 3 ficou feio, mercadinho inteiro feio hoje mesmo, tá? BMG 2,71%, cai feio pra caramba, hein? O afterzinho até melhora um pouco, mas fechou lá no 2,51%, compendo mínimas de hoje, hein? Foi no after, foi no leilão que fechou isso, hein? Olha que feio, tá? Quando a gente arma BPAN, 2,71% de queda, BPAC1 de 5,87%, ABCB4, nós temos aqui 2,59%, Banrisul 2,31%, até Banrisul sofrendo feio hoje, hein? O ativo mais tranquilo, tá? Então, é uma segunda Fire, aí, né? Uma segunda com o pé esquerdo, não tem muito o que falar, tá? Queda geral, tá? Lojas Renner, 2,49%, Marisa, nós temos 4,67%, Guararapes, nós temos uma queda de 4,71%, CAB3, 4,09%, SBFG, nós temos 5,84%, em Viva 3, nós temos 3,72%, nós temos uma soma 3 aqui, ó, com 4,66%, e nós temos uma Arezzo, com o 2,16%, então queda geralzinha aí, no varejo mais nichado também, e talvez até chances de uma recomprinha, tá? Mas eu diria, vai esperar um pouquinho, tá? É uma semana pré-eleição, hein? Talvez nós estejamos enxergando um balanço aí de mercado, tá? Bif 3,082, resistindo aqui ao Cadol, 3,08, hein? Vejãozinha de suporte aí, deixando meio que apontado pro alto, interessante, hein? BRFS 3,1,54% de queda, Marfrig 3,91%, vai se aproximando dos 10 reais, atenção, membros do canal, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, JBS 2,05% de queda, queda geral, mas Bif 3, surpreende, hein? Atenção, hein? Atenção aí pra uma Bif 3, atenção pros frigoríficos, tá? Banco Inter decepciona, são 4,4% de queda, mas olhando pra trás, tá tudo tranquilo aqui, tem bons percentuais de alta aqui feitos ainda, tá? 22,33 milhões de volume, e 4,4% de queda, pra um Banco Inter no dia de hoje, tá bom. Afterzinho decepciona um pouquinho, né? São 14 centavos de queda, faz parte, tá? Nubank caiu 1,23, um pouquinho mais controlado. Olha, LocalWeb, aqui agora decepciona, hein? Ficou abaixo do 9,05, e fechou ali brigando, né? Afterzinho decepciona pra caramba, né? 1,34, busca ali mínimas que nós vimos no dia 22, o 9, né? Mínima de 8,85 ali, que acho que é justamente o Afterzinho, né? É, tá? Enfim, atenção pra LocalWeb, ainda assim tá numa região de compra, hein? Tá mais barato agora, tá? Abre o olho. Tips 3, 3,95, né? Depois de uma briga, andou positivo hoje, hein? Chegou a bater 1,56, esse ativo aqui, ó, vem acumulando pra dar um tiro de alta, na minha opinião, hein? Lá vem alta nesse ativo, aqui numa melhora qualquer aí de mercado, acho que enxergaremos o 1,84, hein? Atenção pra Tips 3, hein? Atenção, hein? Preparem seus stops aí daqui a um tempo, quando passarem os seus PMs, protejam operações, atenção, tá? Petrobras 1,6, estamos chegando ali perto do 28,82, região de suporte, deixa um candlezinho de inversão, né? Mas o After decepciona um pouquinho, 2,35 bi, mas não chegou perto de uma 3R Petróleo, ou de uma Reconcavo, por exemplo, tá? Atenção, queda ok aí pra Petrobras, mas ela já vinha de grandes quedas, e a gente já esperava 28,82, como região de suporte, tá? Porto Belo 7,49, adivinha onde voltamos? Pro 10,12, regiãozinha de suporte ali, gráfico diário fica feio, uma pancadaria, Afterzinho mantém o 10,25, teve After, na verdade? Teve, né? Tá, beleza. 7,49 de correção, depois de bastante alta aí desde junho, tá? Então, tudo ok por aqui, ativos que já entregaram boas altas, óbvio que é chato um dia de queda, mas acontece, tá? Tinha esse 3,2,55, fez igual o Sanepar ali pra gente na carteira pública, poderia ter feito essa queda, ou não ter subido ali antes, tá? Mas tudo bem. Segue o jogo aqui, Vipte 3 acaba caindo também 2,36. Atenção, hein? Olha lá, será que chega no 11,42? Vou ficar peio da vida de se chegar, mas tudo bem também, faz parte, tá? B3SA3 devolve, hein? Deixou o 13,26 pra trás e devolve movimento de alta, hein? Devolve de maneira agressiva, hein? Cuidado, hein? Tô achando que essa B3SA3, se continuar esse desânimo de mercado, bate o 11,64 de novo. Anda se movendo com muita agressividade, hein? Atenção pra quem não comprou, hein? Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Puxa lá de trás, hein? Uma LTAzinha, de repente vem um toque aqui nessa LTA, tá? WEG 0,04, isso aqui não decepciona tanto, né? Ainda presa ali dentro do 30,21 até o 31,25. Tudo certo por aqui, tá? E a gente vai continuando monitorando esse profit, vai continuando mudando minhas posições aqui, tá? Atenção pra WEGzinha, região de suporte, depois vem o 32,98, hein? Atenção, WEG, hein? 205,91 milhões aí de volume. WEGzinha, hein? Olha, CVC B3, 5,33 de queda. Vai lá, hein? Olha, deixa eu ver, rompeu o mínimo, ainda não, né? Mínima lá no 6 e quanto? 6 e 33, hoje bate 6,40, hein? Afterzinho tá preso ali. Olha, CVC derretendo carteiras, derretendo carteira pública do canal. Mas atenção pra uma CVC, hein? Atenção que é na baixa que se compra, hein? Pets 3 cai 6,63% e volta, tá dando oportunidade pra galera comprar. Semanas e semanas nesse patamar, hein? Daqui a pouco vai estourar, que é 1, 2, 3, 4, que seja 6 meses, muita gente vai ficar de fora, hein? Atenção pra uma Pets, tá? Afterzinho fica feio aqui também, tá bom? E o home 3 não devolve muito, hein? 0,17 mantendo ali leves quedas, 17,24 ali como região de suporte, padrão de inversão, atenção pra uma homezinha, gráfico semanal inicia ok, pra falar a verdade, né? Semaninha de leve queda, 0,17, tá? A mercadinha aí de pancadaria, hein, galera? Sei que hoje vocês devem estar desanimados, mas não fique, é só mais um dia, tá? Fecha lá no 109.130, sendo que lá na quinta-feira a gente tava brigando lá no 114.670, né? Que derrocado, hein? Nosso dólar saltou, você pode deixar o like, você pode compartilhar, se inscrever, fiquem ligados, hein? Aproveitem os cursos de B3 e Cripto, que tá acabando os cupons, e vem curso de day trading aí nos próximos meses, comecei as gravações, hein? Vocês vão gostar pra caramba, não vai mudar a mente de muita gente. Partiu, amo vocês.